Olá, quero agradecer a todos que correram hoje na corrida do dia do atleta profissional aqui em Santa Maria. Vou deixar o resultado aqui abaixo na descrição do vídeo. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscrever no canal. Um abraço a todos e um bom domingo! Um abraço a todos e um bom domingo! Um abraço a todos e um bom domingo! Um abraço a todos! Um abraço a todos e um bom domingo! 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 Um abraço a todos e um bom domingo!